Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa aula que eu considero talvez uma das mais importantes. Quer dizer, eu olho para o corpo humano e acho tudo importante, mas falar de sono e de descanso é fundamental. Não adianta nada se nós não dormirmos bem, e detalhe, à noite. Vamos entender uma coisa, nós evoluímos a vida inteira vivendo de dia e dormindo à noite. Nós somos seres de claro e escuro, dia e noite, verão e inverno, ok? Então, imagina o corpo humano evoluindo com o passar dos milhares de anos, tudo para quê? Para fazer com que nós sobrevivêssemos e estivéssemos a cada dia melhor, que essa é a evolução das espécies, né? Então, nós, imagina lá naquela época que nós éramos homens paleolíticos, né? Estávamos vivendo lá nas cavernas. O que acontecia? Eu vivia de dia e começava a escurecer, eu já ia o quê? Me esconder. Então, durante milhares de anos, o nosso corpo, ele desenvolveu caminhos, trilhas. Repara que eu sempre estou falando em vias metabólicas, em caminhos, porque é isso que acontece no nosso corpo. Então, o corpo foi desenvolvendo caminhos para o quê? Para que quando eu estivesse dormindo, eu pudesse recuperar o organismo e acontecer várias outras coisas que nós, até pouco tempo, nem desconfiávamos. Então, por exemplo, para para pensar. Há quanto tempo nós temos luz elétrica? 140 anos. Gente, em termos de evolução, isso foi ontem. É muito recente. Então, nós estamos hoje, há um século e meio, vivendo de uma maneira completamente oposta a que nós evoluímos. Então, a gente depois não percebe por que eu estou tão doente. Por que será que eu não me recupero de determinadas situações? Por que será que quando eu troquei de trabalho e resolvi trocar de turno, porque eu tenho um salário de insalubridade, eu tenho um fator a mais no meu salário que eu ganho por trabalhar à noite? Gente, se você está ganhando um extra por trabalhar à noite, tenha certeza que alguma coisa tem. E provavelmente, o que é que é esse extra? É um dinheiro que você deveria economizar para cuidar da sua doença no amanhã. Por quê? É só à noite, dormida. À noite, tá? Lembra da caverna? Então, naquele período que o seu cérebro produz vários hormônios. Um deles é aquela famosa melatonina. A melatonina, a partir do momento que você escurece, você fecha os olhos e aqui você realmente torna o seu olhar totalmente impedido da luz do quarto, daquela luzinha da televisão, do celular, do controle remoto. Se você está realmente no escuro, por isso que muita gente usa uma máscara e eu até recomendo. O que acontece? Quando você está realmente no quarto escuro à noite, você começa a produção dessa melatonina, que é o quê? É o que nós chamamos do hormônio do sono, mas gente, melatonina é muito mais do que só isso. Ele começa a te induzir ao sono, mas ele é o maior antioxidante que o seu corpo produz. Então, quando você está dormindo e você produz a melatonina e nós vamos conversar o que ajuda a produzir essa melatonina, simplesmente eu estou dormindo, cai na corrente sanguínea, aquela molécula maravilhosa e vai ser transportada por todo o meu corpo enquanto eu estou dormindo. É como se fosse um scanner que vai passando no meu corpo enquanto eu estou dormindo e enquanto eu estou dormindo está consertando tudo que eu estraguei durante o dia. Então, sabe aquela sensação gostosa de, ai, quando eu acordo, um espreguiço, como eu dormi gostoso? Que isso é uma coisa que quando eu pergunto na minha anamnese, né, como que você dorme? Ai, eu durmo bem, caio na cama e capoto. Ok, mas quando você acorda, você acorda com aquela sensação de sono restaurador? Aí a pessoa olha para um lado, olha para o outro e fala, olha, a doutora faz tempo porque eu não sinto essa sensação gostosa. Então, às vezes você dorme, mas está acontecendo alguma coisa nesse seu sono que está fazendo com que você não atinja todas as fases que você necessitaria. Então, se você é aquela pessoa que, de repente, é aquela pessoa que está, de repente, se encontrando dentro dessa história, nossa, é verdade, faz tempo que eu não acordo com aquela sensação gostosa de sono restaurador. Isso muito provavelmente é a inconsequência de você não atingir todas as fases do sono. Porque quando nós dormimos, resumidamente, nós temos quatro fases. Três fases chamadas de sono não REM. O que é esse REM? É aquele movimento dos olhos. Você já viu o pessoal dormindo que você olha e está lá com o olhinho mexendo? Essa é a fase REM, que em inglês significa movimento dos olhos. Então, das quatro fases do sono, as três primeiras, nós não movimentamos os olhos. E somente na última, que é uma fase que demora pelo menos uma hora e meia, em torno de 90 minutos, da hora que você começou a dormir, para você atingi-la. Porque, gente, nós não pulamos, o corpo não sai pulando fase, tá? É assim, bonitinho. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E vai indo. Então, durante a noite, a gente passeia várias vezes por essas fases. E é nessa fase última do sono, chamada de REM, que eu estou ali mexendo com os olhos, onde acontecem muitas coisas no nosso organismo. Inclusive, a famosa consolidação da memória. Lembra que a gente antigamente tinha uma prova? O que a gente fazia? Pelo menos a minha turma, na minha época, era assim. A gente acordava bem cedinho, dava uma revisada na matéria, para ir para a prova com a matéria fresquinha na cabeça. Era a coisa mais errada para fazer. Por quê? Porque muito mais saudável, muito melhor, você, no dia anterior, ler a matéria, dormir. Ao atingir aquela quarta fase, aquela fase profunda do sono, é quando você tem a consolidação da memória. E, gente, deixa eu partilhar uma coisa interessante. Eu estudo música, e o meu instrumento é a bateria. É tão interessante, porque o meu professor, que entende muito de pedagogia e usa a neurociência para os alunos dele, então, ele me dá, de repente, um exercício. Meu Deus, gente! É uma dificuldade, porque você está ali lendo a partitura, e está lá tentando bater pedal, bater o tambor, e tem ali o chimbal, e não sei o quê. Ele faz um pouquinho só comigo, e fala assim, Não, tá bom, Gisela, eu tenho aula no dia seguinte, tenho um dia depois do outro. Gente, no dia seguinte é impressionante. Quando eu vou tocar, aquilo flui. É muito estranho, né? Mas é a consolidação da memória. Então, ele me passa um exercício, que é curto, só para eu assim, assimilar, mas depois que eu durmo, é que realmente aquilo consolidou. É uma experiência interessante. Então, é importante as crianças dormirem. Lembra que a vovó dizia, a criança que não dorme, a noite não cresce? Porque o hormônio do crescimento é produzido à noite. Músculos. Sabe aquela pessoa? Outro dia eu fiz até um stories, porque me pediram para... Ai, me mostra um pouco o seu treino e tal. E daí perguntaram assim, Nossa, o que você faz para ganhar massa muscular? Eu falei nada de diferente. Primeiro, porque eu não posso tomar nada. Por quê? Porque eu tive um câncer de mama e eu sou aquele tipo de pessoa que não vou tomar absolutamente nada, mesmo comprovado cientificamente que vai ser bom para o músculo crescer, porque eu não vou correr riscos. Então, o que que resta para mim? Fazer atividade física, porque é a atividade física que estimula o quê? Sabe aquela história da inflamação? Que você tem uma inflamação boa. Então, quando você faz uma atividade física, você inflama aquele local que vai consertar, vamos dizer assim, com uma boa noite de sono. Então, é durante o sono que você faz o quê? Você regenera, você constrói músculos. Então, é claro, você tem que ter matéria-prima para isso. Então, você tem que ter uma alimentação equilibrada. Não precisa se entupir de proteína. Sempre que eu posso, eu falo isso, porque proteína é muito nobre. A gente evoluiu, assim, na escassez. Então, o corpo é super econômico em relação à proteína. Então, não precisa comer um quilo de proteína para ganhar um quilo de músculos. Então, indiscutivelmente, precisamos fazer o exercício, segundo uma alimentação adequada, equilibrada. E, pelo amor de Deus, gente, dormir, se você não dorme, você não aumenta a sua musculatura, você não recupera, que não adianta. É que nem os filhos das minhas pacientes que chegam assim, tia, que cara fica tanquinho? Eu, aham, então tá. Então, antes da pandemia, o que eu dizia? Tá bom, então vamos negociar? Ou balada, ou tanquinho. Como assim, tia? Se você não dormir, não adianta puxar ferro, não adianta tomar um monte de coisa. Você não vai ter a construção adequada da sua musculatura. E, fora isso, também gosto de falar que não adianta nada você fazer tudo isso e estressar durante o dia, produzir um cortisol danado, porque não esquece que o cortisol, ele é catabólico. ele vai quebrar a sua musculatura. Então, eu tô falando aqui um pouco sobre também essa via metabólica, né, da consolidação dos músculos e a formação da massa muscular, porque é importante você entender a importância do sono. Então, outra coisa que você não deve fazer, beber álcool, tomar café, ah, mas eu sou o tipo de pessoa que posso tomar café antes de dormir, que não atrapalha o meu sono. Você que pensa. Porque é o seguinte, você pode achar que essa cafeína não vai atrapalhar o seu sono, mas o que os estudos mostram? Quando eles vão fazer justamente aquela polisonografia e vão investigar o sono de pessoas que usaram cafeína, a qualidade do sono não é tão boa. Então, gente, se já sabemos disso, o que que vamos fazer? Se quiser tomar alguma coisa, toma um chá, claro, mas presta atenção. Não é hora de ficar se entupindo de água, de sopinha e de chazinho antes de dormir. Então, eu não quero você acordando no meio da noite pra fazer xixi, ainda mais as pessoas de mais idade. Mulher, porque eu também dou uma pausa, você sabe o que que eu tô falando. É realmente muito chato. Então, não fica se entupindo de líquido depois de um certo horário. Eu, quando vejo que o paciente já tem essa tendência, eu, depois das 19 horas, dependendo da hora que a minha paciente vai dormir, eu já, ó, quem selo? Ah, mas eu tô com sede. Gente, chupar gelo. Gente, chupar gelo é uma coisa fantástica e eu sei por quê. Porque eu tenho um marido cardiologista que às vezes me manda paciente com restrição hídrica. E eu vou dizer uma coisa, olha, não é fácil certos tipos de restrições. A restrição do sal, que eu falo, né, que se retirar açúcar é complicado, o sal é muito pior. Mas, falando de água, de líquido, se você tem que ter uma restrição e só pode consumir um x de líquido, considerando a alimentação, é complicado. Então, algumas estratégias que eu faço, eu faço gelinho, gente, com folhinha de hortelã. Porque conforme você vai mastigando o gelo, aquela folhinha de hortelã vai dando aquele, aquela coisa refrescante e vai saciando. Isso é uma dica ótima, tá? Mas, é claro, que beber água, nós vamos ter um pilar sobre ela, que nós vamos falar da hidratação. Então, isso nós vamos conversar depois, porque a base da pirâmide do idoso, isso é, da pessoa com mais de 60 anos, eu acho que esse número tá errado, viu? Eles precisavam revisar, porque se não eu gosto de falar que 60 anos a pessoa é idosa, tem dó. Tem gente que com 60 tá dando um show. E a base da pirâmide do idoso, o que que é? Um monte de garrafinha de água ou um monte de copinho de água. Então, a gente vai falar disso depois, mas é durante o dia, não vai, por favor, ficar tomando muita água justamente antes de dormir. Bom, falei de alimentação, falei de uns alimentos que não devemos fazer uso, tem algumas coisas que realmente interferem no sono, como, por exemplo, idade. Conforme nós vamos envelhecendo, é como se a gente precisasse de menos sono, o que não deixa de ser verdade, porque cá pra nós, né, a gente já tem, teoricamente, uma expectativa de vida mais curta, então a gente não precisa dormir tanto, mas na verdade, cada um tem o seu horário de sono. Umas pessoas precisam de no mínimo cinco horas, outras seis, outras oito horas de sono. Isso é você. Aprende uma coisa que eu quero deixar e tenho procurado deixar muito claro nessas aulas. Não existe aquilo A, é padrão. Não. Você é único, você é única. Então, quem tem que estabelecer metas pra você, é você. Qual é a sua meta de sono? Meu amor, aquilo que faz com que quando você durma, você acorde bem, tudo bem, o outro pode ficar bem com cinco horas de sono, mas você gosta e se sente bem dormindo nove horas. Vai em busca disso. Tá? Então, isso é muito importante. Aí, outra coisa, além da idade, deixa eu pegar aqui o negócio. Então, além da idade, já falei da luminosidade, consumo de bebidas como álcool e cafeína, agora tem distúrbios do sono, como por exemplo, roncar. ó, não é só gente gordinha que ronca. Tem gente magra que tem a famosa apneia do sono. Isso é bem complicado e tem que se tratar. Então, você tem que ir ao médico ver isso, tá? Porque, normalmente, é preciso fazer o uso de um equipamento que se chama CEPAP pra fazer o quê? Pra você ter um sono adequado e toda vez que a gente ronca, deixa eu dar uma dica aqui, toda vez que você ronca, você tá estressando o seu organismo e você está produzindo cortisol. Bom, eu gosto muito de dar exemplos de artigos científicos. Então, um artigo científico, um estudo que ficou muito famoso, foi o estudo das enfermeiras nos Estados Unidos, que começou na década de 60. por quê? Foi na época em que todos os médicos começaram a prescrever anticoncepcional oral pras mulheres americanas. E aí, o pessoal queria saber se isso ia ter algum comprometimento na saúde das mulheres. Então, decidiram que qual é o grupo que vai ser mais disciplinado pra responder questionários, vai entender a importância de participar de um estudo desse. Aí, falaram que era qual o estudo das enfermeiras. Então, esse estudo que começou com este assunto, depois, gente, desmembrou em muitos outros. E um estudo que eu adorei, esse eu mostro pro meu paciente no consultório, eu tenho um slide, gente, nutrição e sono, eu falo disso, é importantíssimo. Porque não adianta, gente, se eu tô tratando de um paciente, mas ele tem essa dificuldade, esse prejuízo do sono, nossa, eu tenho que começar por ali. Quem tem fibromialgia sabe, porque eu pergunto sempre, escuta, como é seu sono? Eu falo assim, ai, doutora, péssimo. Aí fica aquela história, será que meu sono é péssimo porque eu tenho dor ou eu tenho dor porque eu não durmo? Seguramente você tem dor porque você não dorme. E eu tenho várias experiências de pessoas que voltam a ter um sono restaurador e com a graça de Deus, ficam livres dessa fibromialgia. Mas não é só o sono, tá? Tem outras coisas envolvidas, aquilo que vocês já me ouviram falar. E esse estudo fez uma coisa muito interessante. Eles seguiram por 16 anos um grupo de mulheres e eles dividiram e eles dividiram as mulheres que dormiam bem daquelas que não dormiram, aquelas que dormiam bem daquelas que não dormiam bem. Independente de ser gorda ou magra, era esse o critério do corte. Só que aí foi uma coisa assim muito interessante o que que aconteceu. ao longo dos 16 anos apesar das mulheres que dormiam bem comerem mais do que aquelas que dormiam mal, as que dormiam mal engordaram simplesmente 30%. É aquela famosa frase se eu pesava 70 quilos no início do estudo após os 16 anos eu aumentando 30% do meu peso eu vou parar com quanto? Então, 21 quilos a mais. Dormindo. Porque quando eu durmo bem eu produzo bons hormônios. Quando eu não durmo bem eu não produzo bons hormônios. E qual vai ser o desafio dessa semana? qual vai ser a lição de casa? Que tal começarmos a fazer do nosso quarto o templo do descanso? Olha que palavra bonita. Já vamos ter uma liturgia para ir dormir. Mas vamos fazer do nosso quarto o nosso templo do descanso? Lembrem não é só sono lembra que Deus fez um mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Sono é importante? mas a gente também precisa falar do descanso do lazer. Mas ninguém consegue ter lazer se não tiver descansado. Então, por favor vamos fazer um templo desse seu quarto. Aí cada uma vai saber no que precisa mexer. Então, primeira coisa será que a gente consegue tirar os eletrônicos? ou então pelo menos você coloca uma fita antigamente eu usava muito aquela fita que hoje eu até acho que está mais difícil da gente ter em casa aquela fita preta como chama aquela fita preta? Isolante. É. Sabe aquela fita isolante preta? Põe ali no verdinho da TV que fica vermelhinho quando está apagado naquele outro equipamento lá da TV por assinatura. se você não for profissional da área da saúde que precisa ter o seu telefone ligado durante a noite não deixe o telefone no quarto deixa fora aliás isso daí é uma coisa muito bacana que com os meus pacientes tem dado muito certo a gente estabelece um cestinho e todo mundo que chega em casa à noite coloca o celular no cestinho coloca para carregar e fica sem celular é muito interessante mas isso é para uma outra oportunidade o que você vai fazer? escolhe uma roupa gostosa para dormir gente não pega aquela camiseta velha rasgada e serve de camisola não dá você tem que ter aquela roupa que é para um sono gostoso no inverno aquele pijaminha de fornela entendeu? enfim alguma coisa que já seja um carinho na sua pele você tem que se sentir confortável a cama tem que te abraçar e hoje tem tanto recurso porque olha cada vez que eu descubro eu compro alguma coisa por exemplo estou falando no meu caso mas eu gosto de dar exemplo porque são os nossos é o nosso testemunho quando você vai em hotel parece que a cama te abraça e o que eu descobri? eles tem entre o colchão e o lençol um forro que te abraça e aí eu descobri tantas casas que você compra lençol existe e eu comprei gente botei no quarto de hóspedes o pessoal dorme que é uma benção então são pequenas coisas são investimentos mas você vai definir o que é mais importante para você de repente comprar trigésimo quarto sapato ou de repente sabe usar isso para um conforto maior seu em outra oportunidade então veja o que é mais importante para você e faça a sua liturgia do sono essa é a tarefa dessa semana